E fala aí galera, que eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos assistir Recordistas do Travessão do canal Canalha Ele postou antes a noite, então Bora lá, go Cagou Palminha, palminha Colocou minhão, chuteira só pra bater uma palma Se arrumou todo, não vai participar Por que ele se trocou? Pra poder levar roupa pra casa É, moleque Sai, Gão, sai, sai, sai Começa agora mais um desafio do Travessão E dessa vez eu estou trazendo ele Que tem medo de entrar na areia da praia Porque vai sujar o pé Que sacanagem Também, além do Fred, tem o Bolivão Eu não tenho medo de micose, não tenho medo de areia É tudo nosso O Brasil não me pediu, mas eu sou que nem o Davi Luiz Fui assim mesmo São quatro rodadas de três chutes Quem acertar a trave tem o direito de dar uma bolada Nos piores da rodada e no meio ele vai falar com o professor que apresentar em frente Ai, double kill! Errou! Noo... Aê! Solta o pé do chão, caralho! Tá pregado? Tá bêbado? Agora, agora! Nossa! Ai, minhas costas! Nossa! Errou! Ai, minhas costas! Nossa, Fred, fica forte, tio! Errou! Errou! Uou! Falei, Brasil, desculpa! Errou! Errou! É travessão, porra! É travessão, porra! Errou! Acertou! Errou! 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 Virou o Lucas, o canal não se utiliza agora! Tenho sorte no azar, porque já tem azar no azar! Errou! 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 Ai! Bora, cara! Ai, torci o pé! Uma galva pisou no meu pé, no outro aqui, ó! Pegou bem na churé aqui atrás, ó! A churé dói demais! Eu sei, né! You're gonna lose! Sim! Você vai acertar um, Yuri! Boaaaa! Acertou! Nossa, acertou o rumo Ah, agora ele acerta Não, já nem comemora Nossa, falou uma coisa aqui Ele também não vai aceitar nenhum Olha aqui, cara Sacanatinho No, headshot Errou, errou, errou Já ficou puto, ficou puto Vai, seu viado, seu ruim Ah, acertou Vai pro caralho Errou Vai acertar de novo Ele perde um canal dele, mas ganha um dos outros Vai errar, vai errar E não acertou ele mesmo Errou Não dá na mão, porra, vai quebrar a mão Ficamos por aqui com essa gravação maravilhosa, óbvio que o resultado maravilhoso do Fred foi graças a essa linda chuteira que ele está usando, mostra essa chuteira em fogo, vai, bem pertinho, bem pertinho, mostra bem pertinho, ai meu Deus, ó, queria agradecer a participação do Magal, obrigado, beijo de Uber, dá um beijo pro Uber que ficou conversando na viagem inteira, ofereceu bala, aí eu, obrigado, volta a ser sem educação, adorava táxi sem educação, muito obrigado, muito obrigado, Fred, cola lá no nosso canal, desimpedidos, youtube.com barra desimpedidos, muito obrigado, Bolívia, vai do caralho o cachê, deixa eu chamar pro meu canal também, outro dia eu fui na Sabrina e não deixou eu falar, é, apenas pare meu canal novo, galera, eu vou tentar me recuperar, eu vou agora, vocês vão ver agora pra onde eu vou, ué, tá na praia? Não tinha como eu vim pro Rio, sem desafiar um carioca, encontrei dois caras aqui na praia que toparam participar, coitou, uia, mas moleque, acertou. Mas por que ele foi no Rio? Acabou, deixa o seu like, aí vão bater recorde de like, e é nóis, se inscreve também, tamo junto. Mas por que ele foi no Rio? Não entendi esse final, por causa das Olimpíadas, não entendi, mas tudo bem. Cara, tava na cara que o Fred ia ganhar, né, o Fred joga bola, tem canal de futebol também, e o engraçado é que o Fred, no canal dele, ele só perde, só perde esse desafio, aí chega no canal dos outros, vai lá e ganha. Mas, então é isso, galera, esse daqui foi o react dos recordistas de travessão do canal canalha, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o seu like, se ficar no canal se não for inscrito, e segue as redes sociais que estão na descrição, tá tudo aí embaixo, e também queria agradecer a vocês pelos feedbacks, né, a galera ele interagindo aí com os react, que tá muito legal, cara, tô gostando demais dos comentários, e então é isso, então, é nóis, e fui!